O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta sexta-feira, 16 de agosto. Pesquisa revela qual o perfil dos novos magistrados fluminenses. 17ª Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica acontece no interior do Estado. Retrospectiva do artista plástico Luiz Erbini é destaque no Centro Cultural Banco do Brasil, no centro do Rio. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia Alerj está se tornando a principal fonte de energia do mundo e a Firjan acaba de elaborar um mapa estratégico para o Rio de Janeiro. A ideia é orientar os investidores e as políticas públicas em relação ao mercado de energia. O potencial de investimentos na produção e uso do hidrogênio aqui no Estado ultrapassa os R$ 25 bilhões. Para entendermos um pouco mais sobre esse assunto, eu chamo agora o repórter Rui Guilherme. Bom Dia Rui. Muito bom dia Vicente. Bom dia aos amigos da TV Alerj, aos telespectadores. Exatamente, é uma fonte de energia e que pode render bastante aqui para o Estado do Rio de Janeiro. O Tiago Valejo, que é engenheiro químico, trabalha na Firjan, é gerente de projetos, petróleo, gás, energias e naval da Firjan, bem pertinho aqui da gente. Vai conversar a respeito desta energia. Para o telespectador que não tem noção, o que é o hidrogênio? O hidrogênio é um elemento químico, o mais abundante no mundo, ele é utilizado em diversos processos industriais. Foi o hidrogênio que levou o homem à Lua. Se não fosse o hidrogênio como combustível, o foguete não teria pousado lá na Lua. Quer dizer, há bastante tempo já se tem conhecimento dessa fonte de energia. Os benefícios para o Estado do Rio de Janeiro? Olha, o hidrogênio é uma construção de um novo mercado. É um vetor de segurança energética para o futuro aqui do Estado do Rio e de todo o país. Dirá de todo mundo. Com isso, você vai ter muitas oportunidades. Oportunidades para a indústria, na produção de partes, peças, equipamentos para viabilizar esse novo mercado. Você vai ter oportunidades também de capturar o CO2 que é colocado como um elemento maléfico nas emissões e poder utilizar esse hidrogênio como insumo industrial para justamente você produzir diversos produtos, de fertilizantes a combustíveis. E nós aqui no Estado do Rio de Janeiro, temos essa fonte? Temos, temos sim. A gente tem ela de forma natural, tem um indício em Maricá de um reservatório que pode ser explorado comercialmente e ele pode ser produzido por diversas outras fontes. O gás natural, por exemplo, que o Rio de Janeiro é o maior produtor do país, é um bom elemento, um bom combustível de transição para produzir o hidrogênio. Então, você vai produzir o hidrogênio a partir do gás natural, da energia nuclear, da energia solar, no futuro, por eólicas offshore. Você tem diversas possibilidades aí com esse mercado de hidrogênio. Muito se fala hoje em dia, Tiago, de poluição e a gente está vivendo esse momento aí de mudanças climáticas. Você vê que não chove em vários estados da Federação, Minas Gerais, por exemplo, a capital Belo Horizonte, há mais de 100 dias. Chuva a gente teve aqui recentemente no Rio de Janeiro e agora a perspectiva de um veraninho com temperaturas elevadas. O hidrogênio é uma fonte poluidora ou é uma fonte limpa? Tudo depende de como ele vai ser produzido. O hidrogênio, como está colocado no projeto de lei e agora no marco legal, o hidrogênio de baixo carbono, ele não é uma fonte poluidora. Mas existe hidrogênio que pode ser produzido de fontes fósseis que são mais poluidoras, como é o caso do carvão. O hidrogênio, a partir do carvão, sem associar ele a um processo de captura de carbono, ele sim vai poluir o meio ambiente. Não ele diretamente, mas o processo de produção dele. A gente vê já vários carros elétricos nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil também já se começa a ter carros elétricos. O hidrogênio pode também ser uma fonte automotiva para o transporte público? Pode. O que é interessante é fazer modelos híbridos de carro. Como a gente tem com gasolina e etanol, que é o modelo flex, a gente pode ter um modelo híbrido hidrogênio e elétrico. Isso vai possibilitar alternativas para deslocamento da sociedade. Ajudar o Rio de Janeiro, você já disse que vai ajudar. Em termos de Brasil, temos um território continental, como é o nosso país. Qual é o pensamento que isso pode também ser desenvolvido em termos de Brasil? Bom, o Brasil é o maior produtor agrícola mundial. O hidrogênio pode e deve ser utilizado como insumo para a produção de fertilizantes. A gente precisa nutrir as nossas sementes, as nossas plantações. E aí o hidrogênio tem um papel fundamental nisso. Não só aqui para o país, mas também com foco em, eventualmente, exportação, atender o mercado europeu, atender os Estados Unidos e entre outros países. Quer dizer, pela tua experiência como engenheiro químico, o Brasil pode, inclusive, se beneficiar muito a nível de exportação. Quer dizer, colocar esse tipo de energia para outros países e, com isso, também, render frutos. A entrada de dólares, desenvolvimento também para o nosso país. Sim, é preciso desenvolver tecnologia antes para viabilizar um maior volume de exportações e você ter uma garantia que você não vai ter perdas nesse processo. O que é importante dizer, quando a gente fala de exportação, é que tem um mercado interno também para ser atendido. Hoje, você tem as infraestruturas portuárias sendo desenvolvidas, não só aqui no Rio de Janeiro, mas no país. E isso é justamente olhando o futuro para atender as demandas do mercado mundial. E tecnologia? Como é que nós estamos nessa área? Você que é da área, expert na matéria. Bom, a gente tem muito projeto de pesquisa sendo desenvolvido, inclusive, utilizando recurso da cláusula de pesquisa, desenvolvimento e inovação dos contratos de exploração e produção de petróleo. A Firjan considera estabelecer regras claras que estimulem o uso dessa energia? Sim, a gente já teve um avanço no Congresso Nacional. A gente precisa avançar também na regulação pela Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Regras claras são importantes para você ter um ambiente de negócio sadio para as empresas poderem investir nesse energético. Tá certo. Obrigado, Tiago, pela sua presença aqui. E, claro, com essa experiência toda. E tomara que o hidrogênio ajude bastante ao desenvolvimento aqui do Estado e também do nosso país. Obrigado. É uma construção de futuro importante para todos nós. Tá certo. Aí o Tiago Valejo, que é da Firjan, engenheiro químico, prestando todos os esclarecimentos dessa fonte de energia. Vicente, é contigo. Obrigado, Rui. Agradece aí o nosso entrevistado. Bom dia para vocês. E vamos ao nosso giro de notícias de hoje. A mais nova geração de magistrados fluminenses, que tomou posse em junho, teve seu perfil traçado através de um levantamento realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Dos 23 novos juízes, 13 são mulheres e 87% têm de 25 a 34 anos. Outro dado interessante é que 78% deles estudaram em universidades públicas. Os juízes aprovados no último concurso disseram ser bem conectados. 74% utilizam regularmente as redes sociais e 65% consomem conteúdo de blogs e podcasts. 73% disseram confiar nos meios de comunicação tradicionais. A pesquisa também revelou que a maioria, 95%, não possui filhos e 78% são solteiros, refletindo uma tendência de dar prioridade à carreira nesta fase inicial do serviço público. Mais de 300 alunos e 250 professores de 57 países vão estar reunidos de amanhã até o dia 27 de agosto nas cidades de Vassouras e Barra do Piraí, no interior do Estado, para a 17ª Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica. Alunos do ensino médio de escolas públicas e privadas foram escolhidos em seletivas da Olimpíada Brasileira de Astronomia e vão participar, assim como os estrangeiros, de provas teóricas e práticas e atividades de observação do céu. Esta edição da Olimpíada Internacional tem como objetivo inspirar os jovens a usarem a criatividade e a ciência para enfrentar os desafios ambientais globais e colaborar para a preservação do planeta. O Brasil vem marcando presença desde a primeira edição, em 2007. Quem quiser visitar a primeira grande retrospectiva do artista plástico Luiz Erbini, Paisagens Ruminadas, ainda tem alguns dias pela frente. As 140 obras, entre pinturas, instalações e vídeos, ficam em exposição até o dia 2 de setembro no Centro Cultural Banco do Brasil, no centro do Rio. Um dos principais expoentes da geração 80 e também integrante do Shelpa Ferro, coletivo que produz performance, objetos, instalações, shows e CDs, Erbini vai estar dia 31 no CCBB para um bate-papo com a curadora da mostra, Clarissa Diniz. O encontro vai ser no auditório do terceiro andar, às 3 da tarde, com ingressos gratuitos, mas que precisam ser retirados a partir das 9 da manhã do dia do evento, na bilheteria física ou garantidos no site do Centro Cultural. O público vai ganhar de presente um catálogo da mostra Paisagens Ruminadas, que depois segue para o CCBB Brasília. Exposição, teatro, dança, música e uma parceria entre a Alerj e a Band News para levar o público a um passeio no Palácio de Churadentes. Tudo isso você assiste agora na nossa Agenda Cultural. Está começando mais uma Agenda Cultural da TV Alerj. E abrimos essa edição com uma novidade. Em parceria com a Alerj, a Band News FM promove no dia 30 de agosto o primeiro passeio pela história com o professor Milton Teixeira no Palácio Tiradentes. A visitação com os ouvintes será feita a partir das 10 horas da manhã, com ponto de encontro nas escadarias do Palácio às 9 e meia. Para participar, você deve se inscrever no link disponível na bio do Instagram da rádio. A programação é imperdível. O que te faz olhar para o céu? Este é o nome da exposição que estreia neste sábado no Centro Cultural Correios. A mostra, que reúne o trabalho de 45 artistas brasileiros e tem curadoria de Rodrigo Franco, convida o público a uma imersão reflexiva e sensorial, apresentando uma vasta exploração artística e cultural sobre os múltiplos significados e interpretações do céu na vida humana. A exposição apresenta mais de 100 obras, que dialogam e se complementam, trazendo um debate crítico sobre diversos assuntos, como religião, sexualidade e gênero, mudanças climáticas, racismo, patriarcado, entre outros. As peças ficam disponíveis para visitação até o dia 31 de agosto, de terça a sábado, de meio-dia às 7 horas da noite, no centro do Rio. A entrada é franca. A comédia dramática Piano Bar está em cartaz em Botafogo. Com montagem levemente inspirada em Almodóvar, a história retratam os diálogos e discussões do jovem casal contemporâneo Regina e Marcelo durante um jantar. Vai beber o quê? Veneno. A trama é costurada pelas músicas interpretadas pelo pianista do café. Tirando a roupa. Com um rico repertório recheado de canções consagradas que despertam memórias de diversas fases do relacionamento e funciona como gatilho para improváveis conflitos, questionamentos e revelações com ritmo dinâmico e diálogos permeados de humor. A peça fica em cartaz até o dia 29 de agosto, às quartas e quintas, às 8h30 da noite. Com entrada franca, o espetáculo de dança Formigueiro se apresenta neste sábado em Campos dos Goitacazes. Idealizado e coreografado por Bruno Duarte, o solo de dança utiliza as técnicas de break, cramp e gestos experimentais na sua composição. Na apresentação, ele discute a relação sujeito versus coletivo, com um olhar amplo para a coreografia existente nas interações das pessoas no meio urbano. A apresentação acontece às 8h da noite no Teatro Firs de Ansesi Campos. O espetáculo infantil A História de Káfika e a Boneca Viajante fica em cartaz a partir deste sábado na Tijuca. A montagem narra um inspirador episódio que teria ocorrido entre um dos maiores escritores do século XX, Franz Káfika, e a menina Elsie, no parque de Steglitz, em Berlim. Na trama, ao encontrar a jovem Elsie aos prantos por ter perdido sua boneca Brisda, o escritor se apresenta como um carteiro de bonecas e convence a menina de que, na verdade, ela estaria apenas viajando. Então ele passa a escrever belas cartas em nome de Brisda, contando suas aventuras e, durante semanas, marca uma série de encontros com a garota para ler as cartas. A história é uma linda alegoria sobre o crescimento infantil e a superação de perdas, além de ressaltar sentimentos como amor, amizade e confiança. Você pode conferir A História de Káfika e a Boneca Viajante no Teatro Municipal Zimbinski, até o dia 1º de setembro, sábados e domingos, às 4 horas da tarde. E neste domingo, a partir das 2 horas da tarde, acontece o evento Criolice em Wakanda, Memórias do Nosso Lugar. Um festival que celebra a cultura negra com muito samba e boa música. E na programação do evento, tem o cantor Delcio Luiz, Marquinhos Sensação, Grupo Revelação e muito mais. O festival começa a partir das 2 horas da tarde, no Viaduto de Madureira. A Agenda Cultural fica por aqui, até semana que vem. TV Alerje, o canal do povo. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada em algumas cidades, o tempo aqui em algumas cidades no Estado. Aperibé, com sol, 20 graus nesse momento, céu limpo. Itaucara também, com sol, céu limpo, 21 graus. Resende, também com sol, 20 graus nesse momento, céu limpo. E Pinheiral, com sol, 19 graus, céu limpo. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Você vê imagens aí da Baía de Guanabara, o dia amanheceu ensolarado, com uma névoa. Você vê imagens da Ponte Rio Niterói, com bastante movimento, muita gente saindo do Rio de Janeiro para aproveitar o final de semana, que vai ser de sol e muito calor. Nesse momento, faz 20 graus. A máxima prevista para hoje é de 31 graus. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas belas imagens de hoje. E não se esqueça que sábado tem futebol ao vivo aqui na TV Alerja. A grande final da Série A2 do Campeonato Carioca, direto da Rua Bariri, em Olaria, Olaria e Maricá, a partir das 10h45 da manhã, aqui na TV Alerja. O Bom Dia Alerja termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerja, arroba, alerja.rj.gov.br. Um ótimo final de semana para você e até segunda.